Capitão América, já faz muito tempo. Zemo. Excelente. Estava preocupado que você não estivesse do mesmo jeito que antes. Queria que ainda estivesse perfeito para que eu pudesse executá-lo. Todos esses anos, eu achei que o Caveira Vermelha tivesse derrotado você. Mas agora, posso finalmente ter minha vingança. Como é que está vivo, Zemo? A morte nada significa para mim. Evolui meu corpo através dos anos, enquanto você continua como sempre foi. Está sozinho, Capitão. Uma relíquia nesse mundo. As criaturas de Arminzola vão cuidar dos seus novos amigos. Mas você... Não me importa que o Caveira tenha pego o Bucky. Pois a sua vida agora é minha. Não me importa. Tudo bem, melequento. Você quer briga? Pois vai ter briga. Desista, Zemo. Nunca. Esse é o meu mundo. E você não pertence a ele. Eu posso não conhecer muito o futuro. Mas eu sei uma coisa sobre o passado. Você perdeu a guerra. Você sempre vai perder. Esteja eu aqui ou não. moet. Meu Deus. Toralão tirou. A CIDADE NO BRASIL 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 Você perdeu alguém? Perdi todos os que conhecia. E vocês também vão perder. É tudo o que você queria? Vê-los lutarem até a morte? Meu filho estava feliz. Ele podia ver o homem de ferro da janela do carro. Eu disse pra minha esposa, não se preocupe. Estão lutando na cidade. Estamos a quilômetros de lá. Quando os destroços assentaram. E quando os gritos pararam. Eu ainda levei dois dias para encontrar os corpos deles. Meu pai. Ainda segurando a minha esposa e o meu filho nos braços. E os vingadores. Foram pra casa. Eu sabia que não podia matá-los. Homens mais poderosos que eu haviam tentado. Mas... E se eu pudesse fazê-los se matarem? Eu sinto muito pelo seu pai. Parecia ser um bom homem. Como um filho obediente. A justiça virá no devido tempo. Diga isso aos que faleceram. Os vivos não acabaram com você ainda. Nunca foi pessoal. Você era simplesmente um meio para um fim necessário. Soldado? Alguém recriou o soro do super soldado. Tenho que descobrir quem foi. Não podemos permitir que super soldados... existam. Eu já encerrei o programa Soldado Invernal uma vez. Não tenho intenção de deixar meu trabalho inacabado. O perigo de pessoas como ele, de super soldados americanos, é que colocamos eles em pedestais. Eles se tornam símbolos... Ícones. E aí começamos a nos esquecer dos defeitos deles. A partir daí... Cidades voam. Pessoas inocentes morrem. Movimentos formados. Guerras flutadas. O próprio porcento de um super soldado sempre vai preocupar as pessoas. Foi exata a aspiração distorcida do povo. Aos nazistas. Ao Ultron. Aos Vingadores. Eu tomei a liberdade de cortar o meu nome do seu caderno. Adeus, Dias.